Olá vizinhas, hoje eu vim mostrar pra vocês essas duas maletas de maquiagem aqui que eu ganhei da Fenza Mikiup Eu ganhei num sorteio de dia das mães, né? E vieram essas duas maletas e eu vou mostrar pra vocês como que ela é por dentro, o que que vem e tal Vamos começar por essa daqui que é uma maleta clássica, né? Vamos abrir aqui, ela é metalizada assim, cinza, de tamanho razoável E eu vou mostrar pra vocês o conteúdo dela, tentar ser o mais rápido possível Bom, ela vem com esses dois pincéis aqui, esse aqui é um pincelzinho de sobrancelha Vem dois batons de boca, vem dois batons para os olhos, um é preto e o outro é marrom Vem também mais dois pincéis, ó, vou tirar aqui, ver se vocês conseguem ver melhor Ó, a pontinha desse pincel E um pincel mais fofinho, que é pra passar pó, blush, ó Mas não chega a ser muito, muito fofo não, ele é pequeno Aí, vem aqui com um espelhinho E aqui vem um estojinho Que é pra colocar esse tipo de sombra aqui, esse cesteto Ele vem com um espelhinho e o lugar de colocar esse cesteto aí E também colocar um pincelzinho aqui Daí vem quatro cores de batom Deixa eu tirar esse plástico aqui Ó, claridade não tá muito legal, né gente? Esse batom aqui, ele é tipo um... um... um violetinha Aí vem esse aqui, que ele é tipo um... esse aqui eu já usei Ele é mais pra um pink, sabe? Bem fechado, parece vermelho, mas não é Aí vem esses quatro cestetos aqui de sombras Os outros batons que tá mais pra rosa Esse aqui é vermelho e esse aqui é um rosa mais claro E veio também essas sombras aqui, ó Redondinhas Redondinhas Isso aqui tudo é sombra Olha... não, na verdade esse aqui é blush Blush clássico Esse aqui também é um blush É blush Já esses outros aqui é sombra Então esse é o conteúdo da maleta clássica Agora vamos pra maleta Que é essa daqui Que ela é uma... uma maleta Mais assim, ela é a... aqui, ó Maleta Pinhampi, né? Petite poá Ele é um... é tipo um lilásinho, ó Agora eu vou abrir aqui e mostrar pra vocês O conteúdo dessa daqui Vamos ver Olha só que lindinha Ó... vem esses pincéis aqui, ó São pincéis mais pra pó Pra... base esse aqui, no caso São bem fofinhos Né? E... aí o conteúdo é esse daqui Vou abrir aqui Vou mostrar pra vocês Perdoe a... a qualidade Ó... tá escurecendo aqui Então não tá com a claridade muito legal Pronto, tirei o plástico Ela é toda forradinha, ó Meio fofinho Tipo um veludinho E aqui veio dois batons Ó... que eu ainda não abri No caso desses aqui Veio esse E esse rosinha Já vou abrir pra mostrar a cor pra vocês É... veio também É... esse produtinho aqui Que eu não sei o que que é Tô parecendo com um brilhozinho labial, né? Com cor Esse outro também, ó Deve ser batom Não... não tem nada escrito aqui Mas eu acredito que seja, ó Veio... esses cílios aqui Postiço Daqueles bem cheinho Gostei muito dele Veio... esse delineador aqui Ó... um delineador Aí veio... dois blush Que seria... esse aqui Ó... é um blush Mais... mais rosinha E veio... esse outro blush aqui Que ele é bem... clarinho Bem mesmo Esse bem suave E veio... esse outro aqui Que é um pó compacto Ó... É um pó... tá tudo lacrado, gente Não abri ainda Esse outro é um pó também Só que bem... mais claro, né? Pra pele mais clara Então é isso Aqui é o conteúdo... Dessa maletinha Aqui Vou abrir o batom Porque eu falei que ia abrir, né? Vou abrir os batom E já mostra as cores aqui Na palma da minha mão Bom, gente Voltei Liguei a luz Até ficou melhor pra ver as cores E olha só Esse batomzinho aqui Rosinha É esse de cima Ó... Agora... ó... tem um pouquinho Até de brilho Ele é uma cor linda Ele é tipo um nude Aí vocês estão vendo ele mais rosa Mas ele é mais pra um nude E esse outro é um vermelho Ó... Eu achei interessante Porque a embalagem, ó... É de... é... É tipo um papelão Bem grosso E resistente Ó... Achei interessante A embalagem do batom em si Ó... E é muito... Linda, 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 linda Ó... Perfeita É... Então é isso Essa aqui é o conteúdo Dessa maletinha Agora eu vou Mostrar de novo Dessa daqui pra vocês, né? Porque agora a claridade ficou melhor De repente vai ficar até melhor Pra vocês verem As cores dessa daqui Olha aí Os batons E as sombras Então é isso Se você gostou desse vídeo Deixe seu joinha Se inscreva aí no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau